Tá difícil até te falar Não sei por onde eu posso começar E confesso que eu te quero Mas tô com medo de arriscar Senta do meu lado, vamos conversar Quem sabe a gente pode imaginar Um futuro lindo e brilhante É gostoso até te pensar Como seria a nossa rotina Nosso dia a dia seria da hora Sábado à noite deitado na cama Você do meu lado, um filme, um up pop Casal bem louco a gente formaria Mas também seria o casal da história E se juntar o nosso sentimento É capaz de eu pegar e te levar Embora pra mim Se for pra fechar vamos até o fim Ainda não sei o que está por vir Mas pra mim Pra mim Se for pra fechar vamos até o fim Ainda não sei o que está por vir Pra mim, pra mim Sei que é difícil, mas vamos sentar Sei que é perigoso, vamos a estar Que eu também te quero E não tenho medo de falar É muito preciso a gente conversar É muito preciso a gente conversar Se está do seu lado eu posso imaginar Um futuro lindo e brilhante É gostoso até de pensar Como seria a nossa rotina Nosso dia a dia seria legal Domingo à tarde Domingo à tarde rolezinho na praça Pedir um pastel, um suco natural Casal bem louco a gente formaria Mas também seria um casal mil grau E se juntar o nosso sentimento É capaz disso tudo aí virar real E pra mim Se for pra fechar vamos até o fim Ainda não sei o que está por vir Pra mim, pra mim Se for pra fechar Vamos até o fim Mas pra mim, pra mim Pra mim, pra mim Se for pra fechar Vamos até o fim Pra mim, pra mim, pra mim, pra mim DJ da West Se foi pra fechar, vamos até o fim Ainda não sei o que está por mim Mas pra mim, pra mim Se foi pra fechar, vamos até o fim Ainda não sei o que está por mim Pra mim, pra mim, pra mim, pra mim, pra mim Se foi pra fechar, vamos até o fim Ainda não sei o que está por mim Ainda não sei o que está por mim Ainda não sei o que está por mim